Nossa, seis e meia amanhã tem que tá em pé, velho, tem que... Por que que tá com a equipe? Ah lá, deu bosta. Vocês são cabaço demais, velho. Vocês três vêm colocar o random, você... E pior que eu também, velho. Eu não coloquei nada, só coloquei minha coisa. Tá, 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 deixa, peraí que dá. Eu sou bem que ele vai mudar muita coisa, o Playboy vai morrer primeiro. Vai que eu vou ataca o outro, cara. Tá com o Diplomacia. Não, vamos ver, vamos ver se arruma o jogo sozinho. Às vezes arruma. Não vai, porque tipo, o Big Nails e o Rick não vai se atacar, entendeu? Vai ver lá em cima, né? Às vezes dá pra mudar a Diplomacia, pô. É, você quer falar. As equipes não estão bloqueadas, ah não. Tá bloquear Teams? Não, não tá. Não tá, não tá, dá pra mudar, dá pra mudar. Só que tá com a equipe juntas, né? Eles vão bugar. Ah lá, dá pra mudar, dá pra mudar, pô. Muda da Diplomacia lá então, bota inimigo. Mas não tem mercado? Como que vai mudar? É lá na florzinha onde manda o recurso, pô. Daí tu clica só em inimigo e já era. Ó, chapano, hein, Tomalontas. Ah, sai daqui. Tomalontas tá feliz que deu match, velho. Tô feliz, mas vou falar com a Maria aqui. Ah, já? Tá doente mesmo, se você queira. Maria. Maria é o nome dela, Maria é o nome dela. Vou falar com ela. Vai, indo me matar. E na medusa dores aqui, hein? Vai, indo me matar. Já chegou o Kraldo. Tô fast. Ixi, tá fodido, tá fodido. Aí eu tô fodido. Tá vendo que tem o Kras, fodido. Aperta, não deixa nem eu pegar o Kras ainda. Sai daqui, playboy. Porra. Aí, velho, já tem arma ali, velho. A primeira leva é tudo, velho. Eu perdi a primeira leva pro verde. A primeira leva é a mais importante, cara. A primeira leva é a mais importante. Agora eu não consigo voltar, porque o Tertor tá farmando aqui. E o verde foi embora e perdeu também. Mano, como é que o playboy sobe a pontuação dele tão rápido, velho? Poxa, você tá na minha frente, tá perguntando. Mano, juro. Você não tem razão como eu tô jogando bem, velho. Aí tu só chega e mata o cara, velho. Não, porra, é assim, ó. Nossa. Nossa, eu tô fodido aqui. Vem aqui. Ixi, eu tô morto. Quase, hein, Gabriel. Porra. Nossa. Essa foi no meio, viu, pai? Meu Deus do céu. Matou tudo. Caraca, mano. Esse jogo tá tenso, velho. Tá mais equilibrado, né, velho? Tá mais equilibrado. Eu acho que o playboy tá parando de tryhardar, se pá. É, porra. Tem como tryhardar sempre... Tá só mil pontos na frente, só, né? Ô, louco, velho. Pô, velho. Os caras, mano. Os caras na minha base, metendo o Johnson ali, velho. Não dá pra salvar os armas que tá nascendo na tua base, assim? Quando tá explodindo? Quando cê manda o passarinho na base do cara, tu ganha skill ou o cara só morre, só? Ganha kill, porra. Ganha kill, porra. Ganha kill, porra. Não, não faz sentido, né? Ganha mesmo? O playboy farmando no meio sozinho de novo. Manda o rei no meio. Explode o meio. Explode o meio. Alguém gostou da ideia. Fete tanto. Foi boa, foi boa ideia, foi boa ideia. Lógico, o cara senta lá no meio e cês deixam? Explode aquela porra. Deixa o playboy, deixa. Tá vendo, né? Tá vendo que eu tô tirando o vermelho daí, né? Deixa, playboy. Deixa. Depois cê se vira contra eu. Então pega aí, então. Porra. Depois cê se vira contra eu, que eu te conheço. Ih, rapaz. Sai fora, porra aí. Tipo desse playboy aí, cara. Tá falando bastante hoje, né, playboy? Porra. 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 Nossa, tô molhoso. Agora, agora foi o Buduk, velho. Que que? Cara, vou arrumar o que, meu amigo? Buduk safado, velho. Eu vou arrumar o que? Como é que eu farmo, velho? Tá dois contra mim aqui já. Eu quero saber se essa explosão ganha ou o que? Não sei. Não, hein? Ganhou? Não sei. Não! Não! Quem fez isso? Quem foi que fez? Ah, velho. Quem mandou? Ah, velho. Mas aí fica triste, velho. Olha o playboy no meio lá, farmando, velho. Botando ataque nos armor dele, velho. Aí fica toda a nossa solidariedade aí. Olha o playboy que vai ganhar o jogo. Mano. Tá em primeiro aí, galera. Deixa ele não. Deixa ele enganar vocês, não. Eles não podem ver o playboy no meio, velho. Agora foi tomar Hulk, velho. Caramba. Sai daí, cuzão. Porra. Vou te ajudar, Rojo. Não esqueça disso, viu? Vai tomar, vai tomar Ruscar na cara, velho. Vai tomar Ruscar na cara, velho. Tem bandeira. Vou ajudar o Rojo, pô. Não tem bandeira. Vou ajudar o Rojo. Olha o playboy matando o Ciano aqui, ó. E vocês deixando. Eu tô morrendo pro Festerta. Festerta tá desde o começo me amassando aqui. Festerta tá aqui não, porra. Ó aqui, ó. Ah, aí você deu mole. Eu vou ajudar o Rojo, ele não... Ah! Playboy safado, velho. Não tem o que eu fazer, não, velho. Ele fechou o spawn aqui, ó. Vai nascer o rei, velho. Vai nascer no 18, vai nascer o rei. É, mas ele já farmou tudo aqui, ó. Ó como é que ele tá farmando aqui, ó. Mano, vocês tão deixando o Festerta farmar. Vamos nele, velho. Que isso, velho. Mano, ele tá com 15 mil pontos, velho. 15 mil. Vai lá e dão... Então tira tua tropa daqui que a gente vai. Tira, vai. Então vai, vai. Vai. Então tira, vai. Vai, tira, vai. Tira, tira, tira que a gente vai. Ó a gente que ele tá farmando lá, velho. Calma, calma. Não, não. Calma o caralho. Não, você disse que ia tirar. Não, não. O Playboy falou pra ter calma que ia lá e parou no meio lá, rapaz. Vagabundo. Precisa pegar ataque pra matar ele, né, filho? Então... Mas deixa que eu pego então, cara. Cara, ele tá aumentando os pontos. Vocês estão olhando. É? É o Playboy. É o Playboy. Vocês estão olhando. Playboy é jogador demais, cara. Porra, vai. Sai daqui. Vai lá então, vai. Vai. Sai daqui, ô Gabriel. Porra. Cara, todo jogo os cara faz isso comigo. Ó Rickson. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o cara... Nossa, o cara tá de Scorpion, né? Não ataca eu. Não ataca eu. Usa o rei lá. Usa o rei. Usa o rei nele. Que isso, velho? Olha os caras, mano. Ele tá com três rei, o Playboy. Ô, esses husk, velho. Sai. Solta os caras aí, deixa eles matarem. Espera, espera, espera. Por que que tu tá matando meus cois então com esses husk aqui? Espera, espera, galera. Espera. Playboy, e esses husk aqui, cuzão? Tá bom então. Sai, Budu. Pô, velho, mas é melhor você ir... É melhor você ir lá atacar o cara, não? Ah, não vai adiantar. Vamos, mano. Vai ter que matar eles. Sai daqui, sai daqui. Manda, manda, manda rei lá pra matar ele. Soltou outro passarinho ali, velho. Ó lá, lá, lá. Ó, aqui, ó. Ó porque que eu falei que não vai adiantar. Manda passarinho, manda passarinho lá na base dele. Manda passarinho lá. Vai na torre, vai na torre, toma. Na torre. Como que eu vou em torre, velho? O cara tá com o rei. Tô falando que o cara tá com o rei. Tá bom, tia. E cheio de escorpion ainda, vagabundo. 20 mil pontos. Cara de pau. Dissimulado. Por que que você veio pegar rei? Olha, playboy. Aí tu me... Nossa. Isso aí vai ser lembrado. Na traição, né, Toma? Você veio, né, cara? O cara fala, vamos lá. E o cara vem estourar meus portão aqui. É, velho. Você tá vendo os de verdade e a sequência. É, eu sei. Não é você e nem ele, né? É. Vamos, vamos nele. Vamos nele agora. Nele, nele. Vai. Mano, ele tá muito forte. Ah, então vamos? Por que que você veio aqui na... Meu? Ele tá te usando, Toma. E você não tá, né? Lógico que não, pô. Tá maluco. Ele tá de Robin Hood. Manda, manda, manda coisa lá na base dele. Ó, o cidadão camperando... O cidadão camperando aqui na frente da minha base. Manda o treino na base dele. Manda o treino na base dele. Ah, agora é GG, velho. Nossa senhora. Agora... Caralho, é desesperadora essa situação minha, velho. Logo nasce a réda, Jair. Mas tem que ir rápido. Mano, o P5 não sei o que que ele tem na cabeça. O P5 tá... Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Abre aqui. Se fodeu, faz turto. Ah, velho. Morro. Acabou. Adeus e obrigado pelos peixes. Boa sorte. Sem só palavras. Oh, agora é o Voodoo que se tá foda. O Voodoo que se tá morrendo ali, velho. Quem vai ganhar é o Playboy, velho. Vocês estão tirando. Ele tá com um portão ainda na base dele, velho. O Playboy vai ganhar a Tomalontras. É o seu momento, cara. Brilha. Vai na base do Tomalontras. Não, vai na base do Playboy, Tomal. Vai na base do Playboy, cara. Mano, ele tá de Scorpion. Ah, ele tá de Scorpion, velho. Que pena que ele tá de Scorpion, cara. Ó, toma lá. O Playboy só tá comendo pelas beiradas agora, velho. É o Voodoo, cara. O cara tá com 21. O que que o meu sou só o 2 Scorpion, velho? Fala aí, Playboy, qual que é a boa? Eu ganho muita kill. Eu ganho muita kill daí. Não foi, velho. Se você tá com o armin já feito e você ganha muita kill com esse armin, já troca pra outro, entendeu? No seu caso, trocou pra Konki. Mano, o Playboy joga muito esse jogo, velho. Na torre, cuzão. Pelo amor de Deus, Playboy. Olha isso, cara. Nossa, foi de uma vez. Você me matou, o Dux, mano. É, velho. Ah, pô, o Playboy ganhou o jogo, velho. Falei pra você, Tomalontras. Porra, eu ganhei nada. Eu tô matando na frente. Eu tô matando na frente. Eu tô desde o começo do jogo dando kill pro Voodoo. Vinha, velho, três na minha base, pô. Já era, mano. Já era. O Playboy já levou, velho. O Playboy é safado. Ele manipulou os caras pra matar o bebê e depois o bebê matou. Não é, mano. Não é, não é. Não é, não é. Vai ganhar kill aqui, não. O Playboy, qual que é a parada do Scorpion que saiu só dois? É porque ele tem que deletar só as tropas, mano. Não tem limite, pô. Não, pô. Aí tu ganhou muita kill com as outras unidades, entendeu? Aí já passou, já trocou, né? Azul claro, mano. Vai matar o Playboy, velho. Ele tá brigando comigo aqui. Mano, o Tomahawk tá na frente, velho. O Tomahawk tá na frente, mano. Tem que matar o Tomahawk, Rick, mano. Tu tá 500 pontos atrás, Zé Ruela. Vai, Rick, vai, Rick. Não, pera aí. Eu não vou alterar o arco, meu amor de Deus. Eu não tenho o que eu fazer aqui com ele, velho. Eu tô com você, Tomahawk. Pera aí, pera aí, pera aí que eu vou. Pera aí. O Playboy tá com uns três reis ali, velho, que eu tô vendo. Que três reis? Como que eu tô com três reis? Eu tô vendo ali teus reis, é? Vamos na torre dele agora. Vai, Rick, na torre dele. O Playboy tem dois reis lá, né, velho. Três reis, velho. Três. Pelo amor de Deus, Rick, ele tá com três reis. Pelo amor de Deus, Rick. Agora, Rick, entra lá na base dele. Rick tá aqui no meio. Vocês que se matem. Não, velho. O que que jogou o bagulho lá na base do Playboy? Não tenho a realidade, não. Sai, Playboy. Mano, ele vai pegar a Harald. É Harald que ele vai pegar a Rick. Scorpion. Não dá mais, não aumenta o dano ficar aqui no meio dessa bosta? Não aumenta o dano ficar aqui no meio dessa bosta? Aumenta, pô. Aumenta devagarzinho, mano. Está oito mais dez já. Ô, Rick, ataca a torre dele, mano. Ataca a torre dele, velho. Vai morrer todos os meus bichinhos aqui. Vai tomar ontas. Vai tomar ontas. Ou toma ontas. Isso, velho. Tem que explodir a torre dele, mano. Não consigo. Está cheio de Scorpion. Não, explodir com os passarinhos lá. Ah. Ó, o Playboy é com três E e não explode, né, Playboy? É, porque será que... Ele é tão fácil demais, velho. Você vê como que é, velho. Não sejam manipulados, gente. Ele está com o Scorpion, velho. Depois já é o Harald. Ué, é o Aroldo. O Aroldo vai ganhar, toma. Que Aroldo, velho? Tem Robin Hood, tem a porra toda. Não. Tem Janizar do Delete. Eu sei, mas depois do Scorpion é Janizar. Eu não consigo matar nada aqui do Torre. Toma. Ixi. Tem que explodir a base dele, mano. Tem que explodir a base dele. Explodir com o que, louco? Você não tem nada. Ah, você não explode porque não quer, Playboy. Playboy manipulando a rapaziadinha e vocês caindo aí. Não, não, não. É um ataque ainda. Eu vou na base dele, vou na base dele. Vamos, Tominha. Nossa, velho. Scorpion é muito bom. A unidade mais da hora de jogar nisso de mapa, velho. Se eu chego no Scorpion, eu fico até feliz. Eu perdi, mas eu estou feliz porque eu matei muita coisa com o Scorpion. E é muito prazeroso, velho. Que cuzão. Vamos agora, vamos agora matar ele. Não mata, não mata. Pô, mata se tiver passarinho aí, Playboy. Tu não quer usar, se eu desprei? Vamos, Rico. O Big Nose está Scorpion na parada. Nossa, o cara pegou Scorpion. Vai, vai, vai. Fica brincando. Eu nem sei, cadê o Luciano? Aí, eu tomo, explodiu ele. Vamos matar agora, toma ele, vai. Por que você está falando isso pra mim? Você não queria me matar 10 segundos atrás? Eu estou quieto aqui. Tu está com o Scorpion também, cuzão? Olha lá, joga um pássaro nele, um pássaro no Playboy. Que pássaro de mim? Você está louco, velho. Mano, vai dar medo esse jogo aí, viu? O Player 5 agora, ele tem que jogar o pássaro no Playboy e ir pra dentro, velho. Só o Roxo, só o Roxo tem chance, velho. Essa que é a Play. Essa que é a Play. Aí, ó. Todo mundo com chance de vitória, velho. Tudo na torre agora. Vai aqui, amor, ré. Eu só estou aqui. Tudo na torre, tudo na torre agora, cuzScoff. Mano, vai matar o Playboy, velho. Não toma, não toma. Faz igual o Hilton, mano. Vai pra torre do Azul, claro. Tudo na torre do Playboy, tudo na torre do Playboy. Toma. Na torre, na torre, na torre. Vai matar. Olha lá, olha lá. O Rick vai perder tudo. Vai perder tudo, Rick. O Rick, o Rick, o Rick. Boa, Rick. Boa, Rick. Boa, Rick. Boa, Rick. Boa, Rick. Caralho. Aí, Rick. Vai. Eu tava de Scorpion. Foi só com... Nossa, velho. Tem que matar ele, Rick. Tem que matar ele agora, Rick. Tem que matar ele. Olha o tanto de Scorpion. Ô, Rick, não caia nessa, velho. Não. Vamos, Rick. Vamos, Rick. É meio plumid, velho. O Rick, tá com uma biú de Rick. Fica na sua, Rick. Fica na sua. Mata quem você precisar, velho. Vamos, Rick. Vamos, Rick. Vamos, Rick. Rick, você já sabe em quem é, Rick. É safado demais, Playboy. Rick, vai o cara lá. Vai no Playboy, Rick. O Playboy é muito safado, velho. É um tarado esse Playboy, velho. Vai lá, Rick. Pelo amor de Deus, velho. Vamos, Rick. Vamos, Rick. Lá, rápido. Rick, vai lá, velho. Ô, Rick, pelo amor de Deus, cara. Ele tá com a biú de Rick. Pelo amor de Deus. Rick, vai lá, vai lá, vai lá. Ô, Rick, ele tá com a biú de Rick. Pelo amor de Deus, ele tá com a biú de Rick. Fala de batalha, mano. Não, Rick, mata o Playboy, Rick. Mata o Playboy com a Han, Rick. Na tora. Isso é manipulado, mano. Isso é manipulado. Ele não consegue matar ele com a Han, velho. Rick, tu tem que derrubar a torre dos dois, cara. Vai de vida em vida, mano. Que tu ganha isso aí, cara. Pelo amor de Deus, Rick. O Playboy vai te matar, Rick. Vai te matar se você matar a torre dele. Cara, é tirar a vida de pouco em pouco das torres, Rick, que tu ganha, velho. Ai, mano, não liga pro Armin, não, cara. Tu não tem como fightar isso aí, velho. Porra, o cara tá desesperado, velho. O cara tá desesperado, velho. Você viu ali? Boa, Rick. É isso, ó. Já tirou a vida dos dois, considerável. Rick, você tem três torres, velho. Você tem três reis, velho. Eu sei. Uma hora você solta o rei e vai lá e mata a torre, tá ligado? Eu sei. Vai, Rick, na base dele, rápido. Solta o rei nos dois e mata a torre, Rick. Vai, vai, Rick. Vai, Rick. Agora, Rick. Na base do Playboy, vai, Rick. O rei nos dois. 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 O rei nos dois, velho. O cara tá de Haroldo, velho. O cara tá de Haroldo, Rick. Presta atenção. O cara tá de Haroldo, velho. Pelo amor de Deus, Rick. Mano, não faz tempo, não. Rick, quando o cara for matar o Playboy, você mata ele, Rick. Não. Quando o Amarelo for matar o Playboy, você mata o Amarelo, Rick. É, mano. Pô, Rick. Aí você entregou o jogo, velho. Mata lá. Tem que dar dano, tá ligado? Ele tem que ambientar isso aí. Mas não no Playboy, velho. O Toma tá de Haroldo, velho. Eu tava torcendo. Eu tô nada, tá nada, nada. Agora, Rick. Agora, Rick. Agora, agora. Vai pra vai no Toma, Rick. Quando ele for matar o Playboy, você joga o passarinho e vai no Toma, vai. O Toma tá desesperado, Rick. Nada a ver. Isso é mentira. Puta, olha a conversa desses caras que estão mandando peça-se de tiro. Toma e ele já tá... Sai daqui, sai que esse monte de Haroldo daqui. Nossa, velho. O herói, Rick. Guarda o herói pra bater na tua. Vai, 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 Rick. Agora, agora, agora. Vai lá, vai, vai. Vai, Rick. Vai, Rick. O Toma vai voltar desesperado. Olha lá. Ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Vai, vai, Rick. Vai, Rick. Não mata, velho. Não mata. Não mata, velho. Muito fraco. Caraca. Aí, GG. Aí, GG. Nossa, velho. Essa desgraça é muito forte desse Haroldo, mano. Muito forte, mano. Não mata o DC agora, Rick. Eu e você, eu e você. Vai, vai, Rick. Vai, Rick. Vai, Rick. Vai, não toma, mano. Se tanto vai perder, velho. Vai, eu e você, mano. Rápido. Calma, velho. Eu tenho que perder. É o último. É o último golpe, velho. Se não tomar, vai matar o Playboy. Já era, cara. Mata o Playboy agora, velho. Não. A concentração do Toma. Rick, vai no Toma, Rick. Vai no Toma, Rick. Se tanto vai correr. Toma, 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 Toma. Vai no Toma. Não toma, vai no Toma. Não vai no Toma, Rick. Vai no Toma. Passarinho do Toma, Rick. Passarinho do Toma. É, ele não tem. Ele tem, ele tem, ele tem. Vai, vai, Rick. Vai, Rick. Vai, Rick. Ai, velho. Passa no Toma. Let's go, let's go, let's go. Vai, pegue você também então aí, um passarinho, já que tá feliz. É, não deu tempo de chegar com os passarinhos. Só base. Só base. Vai na torre dele. É, não vai dar tempo. Esqueça a base, velho. É a troca da troca, né, velho. Tu dá uma unha e torce, tá ligado? Mete um rei lá. Se tivesse com uma unidade um pouquinho melhor, dava aqui. Ele nem chegue, velho. É, velho. Foi uma sequência dele, velho. Dá uma boa. Tu tinha que tirar de pouco a vida do Toma. Pra na hora que o Toma matasse o Playboy, tu matasse o Toma, tá ligado? É, tá ligado? É, não. É que eu não vi dos dois que eu tava melhor. Porque eu não tava enxergando. Só tô ligando pra ti. Ah, o Playboy tava melhor. Tu fez certo. Tu fez certo. Toma, caralho. Resigna, toma. Ó você. É, aqui já era. Tem um último bote. Tem um último bote. Não tem. Nossa, veio uns elefante? Tem um elefante, velho. Caralho, que elefante é esse aqui? É de reis. Você pegou reis. Ah, caralho. Vitória! Ó, vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca, na vida, tinha ganhado um smosh. É o primeiro smosh que eu ganhei esse. Cara, só o Playboy manipulou todo mundo. Cara, o do Jardim tá na cabeça dos caras fora. Nada a ver, velho. O Playboy é manipulador do caralho, velho. Porra. Caralho. Ô, Rick, você quase caiu na conversa do Playboy, cara. Você tá louco, velho. Na verdade, não. Na verdade, o que que eu tava fazendo? Eu tava jogando meus plumed no meio pra tentar matar algum de vocês. Aí eu mandei a rama pra um lado e os plumed pro outro, entendeu? Sua chance era só uma. Você matar ele exatamente quando ele tinha matado o Playboy. Eu não tava enxergando o que tava acontecendo. Eu ouvi as pontuações, mas eu não tava sabendo. Mas a gente tava. Por isso que a gente tava te falando, também. Não, eles estavam falando errado. O bagulho... Mano, o Playboy ia te matar, velho. O Playboy, ele tava com uma porrada de... Ele falou na hora. Mate o Toma. O Playboy tava com 20 Scorpion, cara. O que você acha que ele ia fazer? Sai dele agora, Deira. Não, não, não. Vou embora. Eu vou sair. Não, eu tô ganhando. Eu vou saindo.